Olha só pra vocês Você chegou bem na hora Não tente fugir dessa vez Se prepare, essa vai ser A sua primeira derrota Só que eu tô surpreso Já vai vir dando desculpa Eu tô surpreso por pensar Em poder, eu venço essa luta Eu mandei se eu não fugir Ou vou matar todo mundo Mas esse projeto de cérebro é o seu pulo Ele tá facado no jogo Ou isso é um play Ou desativa a minha extensão É só de testes É uma armadilha Hanami Ou desative o território Quanto espera? Menos um Menos um Quem é o próximo? Apenas pense Ele não tá falando sério Só se concentre Você vai mandar seus efeitos pro inferno Vem expansão de domínio Agora que toda essa luta acaba Reino da prisão Abra Abra! Eu só preciso de um minuto Para te selar O meu amigo já morreu há muito tempo E por ter roubado o corpo dele Você vai pagar Por quanto tempo você pretende Deixa esse cara te controlar Isso é incrível O seu amigo Por um momento conseguiu me dominar Nós prendemos Satoru Gojo Esse é o começo de tudo Eu não tô com medo e nem preocupado Afinal eu tenho fé nos meus alunos Atenção a todos! O feiticeiro Satoru Gojo acabou de ser selado Uma guerra vai acontecer Sou um lado para estar O equilíbrio veio a se romper Enxergo e aturo acabará Só um de nós vai vencer Sou eu Vou fazer retornar o meu Deus Pra libertar o Sukuna Pra salvar o mestre Gojo Uma guerra iniciou Agora com Satoru aprisionado Eu devo completar minha missão Vou vingar meus irmãos assassinados Uma tentadorista fora de questão Ele tem o Sukuna dentro do corpo Se toca nele eu vou te matar Calma, sendo bem sincero Diogo Minha Sukuna pode se ferrar Ele é arrogante Mal humorado Então que tal apostar? Rashi Yudi Que ele é seu Mas se eu vê-lo eu vou matar Deitar atrás do meu corpo de volta Minha alma veio junto E ninguém percebeu Não é seu nego que tá no controle agora Pois quem contou? Qual é que sou eu? Você mandou matar Chava ou pode crer? Que tal eu começar matando você? Então eu te encontrei Queria saber se meus irmãos Deixaram últimas palavras Então me fala Desculpa mas não sei A única coisa que eu me lembro Era que cada um chorava Entendo Agora você morre Coloculação ativada Que pena não ser tão forte Preciso dizer Dos golpes Então basta Chega perto Pode se ativa Mas adeus Supernova Agora a sua chance É zero Você é persistente Garoto mas isso não é suficiente Coloculação ativada Eu não tenho mais ideia Pra bater de frente E seu adeus Entendeu? Só corte a seu perdão Quando chegar no inferno Peça desculpas pros meus irmãos Inútil E pensar que eu perderia Pra alguém tão fraco assim Você é patético Mas Que memórias são essas? O Yuji Tadori É o meu irmão? Adeus Dagon Te verei do outro lado Mas não se preocupe Pois você será vingado Primeiro Naname Nenus 1 Agora Marte Nenus 2 Nenus 3 Não vai haver depois Quem matou sem segurado E isso vai acabar Depois termina o serviço Pois preciso ir pra outro lugar O que vocês fizeram? Atenção! Alguém está tentando trazer o Sukuna de volta! Uma guerra vai acontecer Do lado pareça O equilíbrio veio a se romper Em Chico e a turma A calma varar O som de nós vai vencer Isso eu Vou fazer retornar o meu Deus Pra libertar o Sukuna Pra salvar o Mestre Gojô Uma guerra iniciou Quantos dedos vocês deram? Para o Itadori comer Isso não é da sua conta Nós não vamos te dizer Vamos Sukuna Foram dez dedos Acorda Só vou te dar um segundo Me solta Vamos começar a se curvar Em maldição não foi o bastante Só no que eu tive que cortar Pra que entenda como estamos Estantes Garotas permitam falar Vocês ainda tem tempo Tem um cara lá embaixo No corpo do Mestre Goethe Por favor leve ele a morte Mas que ele não manda o nosso mestre Então mate Humanos eu nunca os entendo Acharam mesmo que poderia me dar ordens Maldição saiba que você é o próximo Digo o que está pretendendo fazer Pode me matar eu não ligo Meu objetivo é te reviver Gostei de você Então um acordo eu irei propor Se conseguir acertar um golpe Eu afundo o Shibuya Num mar de medo, sangue e dor Esse cara é tão forte Não pode ser humano Tenho que evitar minha morte E minimizar os danos Memórias vão dar pra esse corpo Então eu reconheço esse garoto Dividir apenas por dinheiro Era pra que tivesse a vida melhor E olha pra ti parece que deu certo Diferente time foi alguém bem maior Ei qual é seu nome? Sou Fuxigo Eu não sei se ninguém evitou sua morte A Deus moleque Vê se se cuida Hoje foi seu dia de sorte Isso é tudo o que você tem Espírito amaldiçoado Não ainda não Eu ainda não fui derrotado Não imaginava que ele era forte Mas a série tem muito poder Esse levante você vai me acompanhar Até eu me satisfazer Nós temos que fugir Não, não, não Ninguém pode se mexer Eu proíbo todo mundo humano Oh maldição Se desrespeita o que eu falo Eu vivo e os vai morrer E tá doido? Não, não, não Ainda não Hanami Dagon Daqui uns anos Como humanos Nós poderemos viver Não tememos a morte porque Sabemos que vamos renascer Que papo é esse? Quer viver como humano é verdade Mesmo que entenda seu objetivo Ainda é bobagem Mesmo assim se alegre Me divertiu tem a morte O orgulho em ti Pois você é forte Porque eu tô chorando de alegria Eu não consigo acreditar Se eu não entendo Seu sentimento Não faço a menor ideia Pra salvar Fushiguro Bebumi A expansão Mata todos A minha frente É o fim de tudo Itatouro e vislumbre Seu santuário Malevolente Energia Amaldiçoada No distrito Shibuya Guerra da iniciada Quando eu for liberado Nada irá restar Pra proteger os mais fracos A mata sem pensar Energia Amaldiçoada Não te sustentem Seros numa eterna batalha Pra acabar com o mal Vamos reviver o sucura Para o bem do mundo real O fim começa em Shibuya Shibuya Ásia É um bom lugar Pra eu me aposentar Eu não sabia que cê tava aqui Rola Nanami já faz muito tempo Que tá gente conversando Eu acho que eu tô mudando de teia O Itatouro e precisa ver O Itatouro e precisa ver O Itatouro e me escute Agora eu conto com você Meu desgraçado Eu juro eu vou te destruir O Itatouro e para de gritar daqui Eu consigo te ouvir Como você pode Brincar com a vida assim Você quer que eu reflita Sobre meus atos Nós somos iguais E o Itatouro e você não vai me vencer Até aceitar esse fab E eu dividi Meu corpo em dois Por isso aqui eu estou nessa frente Fabição especial com o cara costurado Era a hora que o Itatouro e falou assim Ei, eu não sabia que eu era famoso Itatouro e falar tatuagem de mim Sim, você é famoso Por ser covarde e fugir Eu vou levar seu corpo Só pra quebrar O Itatouro e eu vou rir Se você é uma trompa Então se ativa a ressonância Seu outro corpo Vai sentir Essa menina É um inimigo Natural Tem uma teoria Você só consegue transformar Alguém com seu corpo real Agora que eu já sei como te derrotar A batalha de verdade começar aqui Toma rito me diga o que você fará Você acha que eu sou idiota Eu vou fugir A direção ao meu corpo original Até ainda não para se ela perceber Da dor e ela se encontrou no final Eu troco com uma cópia pra tocar em você É uma pena, garota Deixou a guarda-baixa Agora eu te mando pro inferno É suficiente Esse toque Pois foi um golpe direto Eu aposto que você pensou que era um herói Isso é uma guerra Shibuya A guerra tá iniciada Quando eu for liberado Nada irá restar Pra proteger os mais fracos A matar sem pensar Energia A mão zoada A mão zoada Malti os dois feiticeiros Numa eterna batalha Pra acabar com o mal Vamos reviver o sucura Para o bem do mundo real O fim com esse Shibuya Shibuya Shibuya